E aí galera do canal, beleza? Então, no vídeo de hoje a gente quer mostrar pra vocês como instalar e regular corretamente um freio V-brake, né? Pra ele ficar com a frenagem bem legal, bem certinho ali. Existem vários cuidados que você deve tomar na instalação e na regulagem. Então isso a gente vai começar do zero, mostrar melhor pra vocês. Então é isso aí, vamos lá, roda a vinheta! Então pessoal, no início aqui, a gente vai falar da instalação do cabo, que é um ponto bem importante no freio V-brake, porque o cabo tem que correr livremente dentro do conduíter. Então aqui eu já fiz o corte do conduíter, né? Então cortei ele no tamanho ideal, tanto esse da frente, quanto o lado final, né? Então o conduíter lá, que vai chegar no freio V-brake lá no fim. E aqui a gente tem um cuidado bem importante na hora de você cortar o conduíter. Então sempre que você corta o conduíter, no caso aqui eu usei um alicate específico pra corte de conduíter, né? Corte de conduíter de cabo, que é um alicate da Park Tool. E aqui, na ponta do conduíter, a gente vai perceber que ele teve um detalhezinho ali, ele ficou dobrado, né? Então tanto aqui, quanto aqui. Então sempre que corta, ele fica aquela dobra ali no final. Então o que eu faço? Eu uso a ponta do alicate pra retirar aquela dobra. Isso faz com que o conduíter fica reto ali no final, nos dois lados. Então pessoal, cortando ele e deixando ele totalmente reto, né? Sem aquela rebarba aqui na ponta, a gente vai fazer um outro detalhe. Então aqui a gente tem uma ferramenta de ponta, essa ferramenta ela já tem da Park Tool, mas se você não tiver essa, você pode usar um raio afiado na ponta no esmeril, também vai funcionar. E colocar ela ali e fazer um furo, né? Então aqui, a partir do momento que a gente faz esse furo, ela fica com o acabamento ali melhor, ou seja, não segura o cabo. Então vocês podem ver agora que o furo ficou bem grande aqui, tanto aqui quanto aqui. Então você faz isso em todas as pontas do conduíter, né? Então pessoal, feito isso, a ponta estando na medida correta, a gente vai pra parte mais importante, que é a parte da lubrificação. Então assim, eu já testei vários produtos, óleos, graxas, e até hoje o produto que melhor funcionou pra mim, no meu uso, foi silicone, né? Então tanto o silicone de esteira, aquele silicone que você passa na esteira, ou aquele silicone que você passa no painel do carro. No caso desse silicone que eu tô usando aqui hoje, é um silicone da Algu, né? É um silicone em spray. Esse silicone a Algu fez ele pra proteger a pintura da bike. Então você passa na pintura da bike brilhosa, ele dá uma proteção maior. Só que como ele tem um bico bem fininho, eu utilizo ele aqui, no caso, pra lubrificação do conduíter. Então feito isso, a gente passou a lubrificação, abriu melhor os furos. Pra que, Herbert, que você abre melhor os furos? Porque senão o cabo, ele não corre tão livremente dentro do conduíter, né? Então o cabo tá correndo livremente. Outro ponto bem interessante é as ponteiras do conduíter. Então aqui a gente utiliza as ponteiras do conduíter. Pra que serve, Herbert? Pra, na hora que você coloca o conduíter na bicicleta, ele não esmagar a parte plástica e acabar estragando, né? Então a gente coloca aqui essa ponteirinha. É bom lembrar também, pessoal, que os cabos, existem várias qualidades de conduíter e cabo. Nesse caso aqui, a gente usa o conduíter com teflon. O que é o teflon? É essa capa de plástico por dentro do conduíter metálico, né? Isso faz com que fique muito melhor o cabo correndo por dentro. E não tem problema de enferrujar por dentro o conduíter e acabar solidificando com o cabo, né? Então a gente coloca as duas ponteiras lá e vamos fazer a instalação. Pegar por trás do cabalete. Então, pessoal, a gente fez a primeira parte, que foi a passagem dos cabos e os cuidados que a gente deve tomar com o cabo. Agora vem a parte da instalação do freio, né? Essa parte da instalação do freio é bem interessante você estar sempre ligado. Por quê? No caso dessa bike, a gente tem aqui um pino de ferro, né? Um pino de aço que é parafusado no quadro. Mas tem algumas bikes mais simples, que são com pino de aço, que na hora da pintura, eles acabam pintando também o pino juntamente com o quadro. Então, nesses casos, é recomendado você passar uma lima no pino para tirar aquela tinta. Porque aquela tinta acaba segurando o trabalho do freio. Ou passar uma lima, ou pega um alicate e rói aquela pintura. Então, retira todo aquele excesso de pintura que fica na peça do pino. Porque isso acaba travando o freio e fazendo com que o freio fique duro, né? Então, vamos lá nessa parte aqui da instalação. Então, pessoal, a primeira coisa que eu faço quando eu vou instalar o freio V-brake é passar uma graxa nos pinos, né? Para com que o freio em si corra melhor ali nos pinos. Como ele não tem rolamento, nada, ele é a própria bucha, né? Então, como vocês podem reparar aqui, é uma parte de metálica dentro que vai direto ali no pino metálico. Então, para com que ele corra melhor, é recomendado que você passe uma graxa nos pinos. Então, pessoal. Continuando aqui na parte da instalação, agora vai ser a hora de a gente colocar as peças de freio. Então, é bom lembrar que elas têm lados, né? Então, essa daqui vai ficar, no caso, na parte traseira, do lado esquerdo da bike. E a gente vai perceber que tem essa pontinha metálica aqui, que é onde faz a mola. No meu caso, quando o pino está em excelente estado, não está enferrujado, não tem excesso de tinta, eu coloco ele na menor mola possível. Como assim, Herbert? Então, você vai analisar por dentro do quadro que ele vai ter três pontos de fixação. Então, ele tem um ponto de fixação mais alto, um mais baixo, um intermediário e um mais baixo. Esse mais alto vai ser com a maior mola. Então, quando o freio não está voltando, que ele fica muito duro, então você coloca nessa fixação mais alta. Nesse caso, como é uma bicicleta nova, né? Então, a gente vai colocar ele com a fixação no mais embaixo. Isso vai fazer com que a mola do freio, que o freio fique um freio bem macio e bem moslinho na hora de você apertar. Então, é bom você lembrar que você vai colocar ele tanto de um lado, quanto do outro lado, na mesma regulagem. Ou seja, na regulagem mais baixa do freio. Isso vai fazer com que o freio fique mais macio. Feito isso, colocado ele no ponto correto ali dos dois lados, você vai fazer a parafusação do freio rebreio. Na hora de apertar, você não precisa apertar ele muito, você vai dar só um ponto de torque aqui. Não precisa arrochar até sair água, né? Então, feito a parafusação dos dois lados. Chegamos nesse ponto, que é a regulagem da sapata de freio. Então, é bom lembrar que antes de você regular a sapata de freio, você deve certificar se a sua roda está corretamente regulada. Então, tem bicicletas que ela tem o eixo aqui, o ponto de fixação do eixo, que regula, ele corre para frente e para trás. Então, você vê se ele está no ponto correto para a bicicleta ficar com a roda devidamente alinhada aqui no quadro. A roda ficar devidamente alinhada aqui, ou seja, o mesmo espaço entre os dois lados. Se a sua bike corre. Se a sua bike não corre, se for como essa aqui, que tem um único ponto de ancoragem, você vai soltar a roda, colocar o seu peso em cima do banco com a bicicleta no chão e fazer o aperto. Para ela ficar 100% centralizada no encaixe correto. Então, nesse caso dessas bikes, que ela só tem um encaixe, você não regula ela na mão. Você faz o ponto que ela chega e aperta ela. Então, agora vamos lá para a parte da regulagem da pastilha de freio, ou da borrachinha. Então, aqui a gente vai fazer a regulagem da borrachinha. Para isso, a gente vai soltar ela, alinhar ela no aro e ir no ponto que ela vai realmente encostar no aro. Então, feito lá, esse é o ponto onde a borrachinha encosta no aro. Você vai alinhar ela para ela ficar corretamente alinhada no ponto de frenagem. Para isso, você não pode deixar ela pegando nem no pneu, então a parte de cima do pneu, e nem muito embaixo. E ela ficar corretamente alinhada, pegando todo o ponto de fixação no aro. Então, feito isso, a gente vai apertar ela. Então, devidamente regulada. E você faz desse mesmo jeito dos dois lados. Então, pessoal, instalamos as borrachinhas de freio, colocamos ela no ponto correto, fizemos a regulagem correta, e agora a gente vai chegar na parte da fixação do cabo. Então, como que eu faço essa parte de fixação? A gente tem que fazer a instalação da curva do freio. Então, vai lá e coloca no conduíter a curva do freio. Encaixa ele na parte do freio de cima, né? Então, eu já costumo encaixar. Herbert, tem a borrachinha que vai aí. Realmente, pessoal, tem uma borrachinha que vai aqui, mas eu não utilizo. Por quê? Porque eu acho que ela acaba prendendo o cabo e o freio não fica tão livre. E ela não faz um serviço tão efetivo de tampar o pó, né? Ela acaba até dificultando a frenagem. Então, agora eu já pego e coloco o cabo no ponto correto. Então, pessoal, para isso, eu utilizo a seguinte técnica. Eu uso esses dois dedos para segurar os freios e puxo ele aqui. No dedo de cá, eu empurro e no dedo de lá, eu puxo, né? Isso eu faço com que os dois encostem aqui no aro, né? Como se a bicicleta estivesse totalmente frenada. Você puxa para fora toda a regulagem do seu cabo, né? Então, isso vai fazer com que o cabo vai ficar bem esticado na regulagem do V-brake aqui em cima no manete. Feito isso, aí a gente faz aquele ponto lá atrás, que é puxar aqui até ele ficar 100% encostado dos dois lados. Feito isso, você vai apertar o seu freio, né? Como se a roda estivesse já freada, né? Então, aqui a roda está como se estivesse freada. Herbert, mas como assim? E vai ficar regulado assim? Não, aí existe um ponto importante. Você volta lá na frente, no seu manete, e volta ele para o ponto de ancoragem inicial. Isso vai abrir uma folga para o cabo lá atrás, né? Você volta a rosca totalmente no ponto inicial, totalmente fechado. Isso vai abrir uma folga lá atrás no cabo, e vai ser o espaço suficiente para o seu freio funcionar corretamente. Feito isso, regulou. Herbert, o freio ficou um pouco duro, né? Então, tem freios que ficam pesados. O que eu faço? Existem essas duas regulagens da mola, né? Ou a seguinte questão, assim. Matheus, filma aqui direto, fazendo favor para a gente. Então, vocês vão reparar o ponto que ele volta, né? Então, sempre o que vai acontecer? Um freio vai voltar mais rápido do que o outro, né? Ou, às vezes, um até fica parado e o outro não volta. Então, vamos demonstrar aqui para vocês, né? Nesse caso aqui, a gente vai perceber que um vai voltar e o outro não. Então, lá, aquele, aqui ficou bem claro que um está voltando e o outro não. Isso significa que esse lado tem mais mola que esse. E para isso, existe esse parafusinho lateral. Alguns são Allens, alguns são parafusos Allens e outros são Philips. Nesse caso aqui, que é um freio da Logan, é um parafuso Allen, né? Então, como essa mola está mais alta que essa mola do lado direito, então, o que a gente vai fazer? A gente vai soltar a mola do lado esquerdo e vai apertando o freio até o ponto que a gente percebe que as duas vão ficar com a mesma voltando igual os dois lados. Isso vai fazer com que o freio fique bem macio, né? Então, você tenta trabalhar na menor mola possível. Geralmente, os freios vêm com bastante mola. Você vai soltando elas até o freio ficar bem macio e ficar voltando por igual os dois lados, né? Então, nesse caso aqui, freio regulado. Ficou bem macio o freio, né? Lannison, faz o teste do freio aqui para a gente. O que você achou? Show com X. Show com BMX. Ficou um freio bem legal, né? Como o nosso amigo BMX ali diz, né? O Lannison, piloto aí de bicicross, de BMX, trabalha aqui como mecânico também. E ficou um freio bem em cima, né? Então, se você reparar na frenagem, ele ficou um freio bem alto, com bastante frenagem devido àquele sistema que a gente fez aqui. Um freio bem alto, com bastante frenagem, e bem macio para voltar. Devido àquele cuidado que a gente teve com os cabos, com a regulagem aqui atrás da mola. Feito isso, só cortar o excedente de cabo, né? Então, a gente faz o corte aqui do cabo excedente e coloca uma ponteirinha aqui no cabo para não acontecer de furar a perna e tal na hora de você rodar. Então, essas são as ponteirinhas de alumínio que vão aqui no ponto do cabo, né? No final do cabo, para fazer um acabamento melhor, né? Esse alicate, no caso, ele vem como o lugar de você apertar, mas se não, você pode usar um alicate de bico e apertar ou com o alicate tradicional para ele não ficar fácil de sair. Amassa o cabo para baixo, o freio regulado e pronto para o uso. Ficou muito top. Uma frenagem muito boa. Então, é isso aí. Espero que a gente tenha ajudado você com essas dicas de montagem e regulagem Freve Break. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aqui no vídeo. Caso você precise de alguma ferramenta dessa, lá no site. Vai ter uns conjuntinhos de ferramenta bem legal. Só entrar aqui na descrição, no vídeo na descrição. Vai ter o link do site. Entra lá, dá uma olhada. Tem bastante matéria nova no nosso blog. Valeu por assistir. Muito obrigado. Falou e até mais!